Quando você tem um ambiente agressivo e você precisa colocar um cilindro pneumático que seja resistente à corrosão ou alguma substância química, o que você usa? Bom, eu tenho uma dica sensacional e eu vou apresentar para vocês agora. Nós temos em nossa linha a série de cilindros CWSS. É uma linha total inox e nós temos vários diâmetros e acessórios disponíveis. É uma série de cilindros especial fabricado em Acinox 304, segue a Norma ISO e normalmente eles são utilizados em ambientes hostis, como por exemplo em ambientes sujeitos à umidade, atmosferas salinas e alguns agentes químicos como na indústria alimentícia, de bebidas, laxíneos, farmacêuticas, entre outros. Então se você quiser saber mais sobre a nossa série CWSS, que é um cilindro total inox, entre em contato com a nossa central de vendas. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.